Música Ai como andam pegados Nossos fados, nossas vidas Os pensamentos guardados As intenções escondidas Os pensamentos guardados As intenções escondidas O desejo de ter sido Aquilo que nunca fomos O desejo de ter sido Aquilo que nunca fomos A raiva de ter nascido E ser só isto que somos A raiva de ter nascido E ser só isto que somos Este sonho intranquilo De ser alguém que se veja Não será apenas aquilo Que os outros querem que eu seja Não será apenas aquilo Que os outros querem que eu seja Ai quem me der a voar Pelos espaços à lã Ai quem me der a voar Pelos espaços à lã Ser livre e poder gritar Eu sou eu, eu sou alga Ser livre e poder gritar Eu sou eu, eu sou alga Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Obrigado.